Temos aqui na frente um Raptor já me observando. Ele tá ali olhando pra ver se vai nos atacar. Eu estou com o meu amigo ali atrás. Ih, entrou em modo ataque. Vamos lutar então. Vem. Toma. Aí, ataquei. Eu acho que é o Alpha até. Nossa. Tá vindo aqui meu brother. Boa. Elimina, elimina. Aí, ó. Ataque dos tiranosaurus rex. Vamos comer agora. Pronto, devorando um pouco. Calma aí, calma aí. Tá indo pra onde? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? Vai ser atacado aqui, ó. Nossa. Tomou. Vamos atacar, vamos atacar. Isso aí, vai pra cima. Muito bom. Tendo mais mordida. O bom é que a gente tá pegando tipo um por um. Isso facilita pra gente. Aí, mais algumas mordidas. E o outro já vai atacar. Vou ter que defender. Bora, vambora. Toma. Aí, já dei mordida aqui. Será que vai vir? Vai vir. É isso aí, ó. Ataque coordenado. Já era. Eliminado. Pronto. Conseguimos. Eliminamos os raptores alienígenas desse planeta. E agora a gente devora aqui e fica 100%. E o dia também já chegou, o que é muito bom. E eu acho que esse aqui era o ninho deles, de repente. Era aqui, será? Ou era do outro lado? É que tem um mais pra baixo aqui, ó. De repente era esse aqui. Não, não. Era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Eles estavam em volta, né? Tem alguns ali que estão evoluindo. Eu só espero que não nasça alguns xenomorfos. Eu acho que dá pra dar uma exploradinha maior aqui, já que estamos um pouco mais poderosos. Claro que sempre alerta, né? Obviamente. E ali tem alguns ossos. Ah, peraí. Olha, tem um tigre aqui, ó. Vixe Maria. Um trigg? E aí, garoto. Já era. Infelizmente, esse território é nosso. A gente tá eliminando tudo que é concorrência futura. O outro ali já começou a sair correndo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, tô dentro do outro lado. Toma. Mordi. E agora só vai faltar mais um assim que a gente eliminá-lo. Pronto. Perfeito. Já vamos também, né, pegar alguns ossinhos aqui. Lá em cima tem mais um, ó. Vamos chegar naquilo lá. Escavando aqui agora e pronto. Perfeito. Vou voltar e comer também, porque eu já tô ficando com fome. E assim a gente já recupera um pouco mais da nossa vida. E seguimos adiante. Eliminando tudo que estiver aqui ao redor. Então acho que se a gente for por aqui, ó. E eliminar aquele da frente. Já é uma concorrência a menos. Se bem que, posteriormente, a gente vai migrar, né. Então, acaba que aqui não será mais tão útil assim pra nós. Mas nada como expandir bastante o território. Esse tem que eliminar três também. Toma. Aí já era. Agora o alfa aqui vai dançar. E aí, alfinha. Toma. Aí, vai ser eliminado. Nossa, tem alguns... O que é aquilo, velho? Parece que são alguns alienígenas meio macaco. Meio gorila. Tão correndo da gente, mas, infelizmente, não será o suficiente. A gente é mais rápido. Opa, tomei o olé agora. Nossa, tô desesperado aqui. Pega, pega. Aí, boa, boa. Já era. Aí, ó. Mais um que se foi. Vamos indo aqui. Seguir observando ao redor. Eu sei que a gente tem que eliminar ainda aquela outra espécie, porque faltou um. Vamos ver se eles já voltaram. Aqui, ó. Já tô vendo ele. Achou que a gente tinha esquecido você? Já era. Lamento. Não tem como. Vai ser eliminado. Aqui, todo o território é nosso. Em volta do nosso ninho. Pronto. E mais uma peça já adquirida. Eu acho que daqui a pouco poderemos evoluir. Porque eu tô sentindo que a gente vai precisar de um pouco mais de armas. Tipo, por exemplo, aquele gorila lá na frente. Olha só ali, ó. E tem oito de dano. A gente, eu acho que no máximo tem três. E como ele tem 25 de vida, ele é muito forte. E eles não gostam da gente. Obviamente, né? Porque a gente sai mordendo todo mundo. Não tem amigos. Tá, vamos voltar pro ninho agora. Vamos ver como é que tá a galera. Ok, vamos dar mais uma evoluída aqui. Agora a gente pode tirar esse olho e colocar esse aqui, ó. Deixar mais do mal. Mais sinistro. Já vou começar a deixar mais tiranossauresco. Vamos trocar isso aqui também, né? Deixar uma perna mais bacana. Mas eu acho que não tem, galera. É, a gente não precisa evoluir tanto assim, né? Pra falar a verdade. Já dei uma arrumada aqui na Hex. Deixei ela com alguns detalhes a mais. Pra ela ter uma proteção, né? E uma vida um pouco elevada. Também já temos aqui o nascimento das garras. Tanto na parte da mão, quanto na parte dos pés. Então, acho que a gente já tá aqui, né? Preparado para o mundo. E nascendo aqui a evolução da nossa Rex. Está chegando até relativamente perto do seu estado tiranossauresco. Começar aqui a explorar um pouco mais também, né? E vocês podem ver ali, ó. Que a nossa família deu uma migrada. Vamos deixar aqui o nosso pai tomando conta aqui do ninho. Dessa parte do território. Então, de fato, não foi tão em vão assim a gente ter eliminado tudo em volta. Porque assim ele pode tomar conta mais facilmente deste local. Ainda acaba sendo nosso. E podemos utilizar para migração, né? Futuras. Ó, aqui tem um fóssil. Perfeito. E já temos alguns ali na frente. O que é isso? Nossa, é um mosquito jurássico. Bom, é mais ou menos equiparado a gente. Vamos pegar aquele ali, ó. Que se afastou. Vamos embora. Vamos capturá-lo. Não vai ter mosquito aqui nessa era. Está com raiva. Toma. Recebeu uma mordida. Foi cercado. E eliminado. Vocês viram o ataque coordenado que a gente deu, né? O outro foi em volta aqui da planta. E atacou por trás. Agora temos que eliminar mais dois ali. Não, mais três. Para conseguirmos mais alguns DNAs. Acho que dá para ir para cima desse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aí, mordendo. Beleza. Se foi. Vamos eliminar o alfa. Entrar no meio do ninho agora. Se assustou. Está em pânico. O outro veio defender o amigo. Ih, eliminado. Vamos lá, vamos lá. Ataca, ataca, ataca. Nossa, fiquei tonto agora. Aí, se foi. Outro pequenininho aqui. Aí. Já era. Pronto. Conseguimos. Nossa, foi uma batalha difícil até, de certa forma. Vamos aproveitar também, além de reivindicar aqui o ninho. A gente vai pegando alguns fósseis em volta. Alguns esqueletos. E já vamos, claro, se alimentar, né? Porque sim. Aí, ó. Precisamos. Tem que comer. Tem que ter uma dieta saudável. Mosquito a milanesa. Olha só o que tem ali, ó. O que é isso? Caraca. Eu não faço ideia o que seria isso. Não sei, galera. Parece uma banana. Vai dizer que não parece, lá, ó. E ainda tem 19 de vida. Tá, vamos seguindo aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar no nosso ninho. Época da imigração, né? Não dá pra ficar atacando todos. Ó, eles parecem até relativamente amigáveis aqui, ó. Vou dar um presente pra eles. Ó, vamos pegar isso aqui. Peguei. E aí, garoto. Toma aí pra ti, ó. Ó, só na amizade. Mandar um grito aqui. Tentando se comunicar, né? Ó. Tá bom. Toma isso aqui pra ti, ó. Pode pegar. E finalmente chegamos no nosso novo território. Pessoal, aqui chegou. Fez o seu ninho. Acho que vou expandir um pouco mais até. O bom é que tem outros fósseis aqui em volta que eu já tô vendo que a gente pode pegar. Aí, ó. Aumentando o ninho. Pronto. Maravilha. E já evoluímos também, ó. Perfeito. Eu vou chamar já um aqui, antes da gente continuar. Vamos ver. Vamos deixar o alfa, né? Acho que esse aqui é amigo. Eu não sei qual que tava com a gente. Beleza. Mandar uma dancinha. Aí, ó. Mais um integrante. Perfeito. E agora a gente pega alguns fósseis aqui também. Já aproveitar. Vamos ver o que tem em volta aqui. Já tá ficando escuro. Vou pegar o outro fóssil do outro lado antes que eu esqueça. Também já tem um ovo no ninho, ó. Vai nascer mais integrante aqui pra nossa família. E ó, o que é aquilo lá? Ih, acabei de encontrar aqui um sauropode alienígena. E eles não gostam da gente. Tem um pequenininho sauropode ali, ó. Tá tentando seguir a mãe. Aqui do outro lado, vamos ver. Tá, tem um projeto de alberto-sauro ali, parece. Sei lá. Não, nada a ver, irmão. É um pterodáptilo alienígena. Ó, 25 é bem forte. Mas estamos em 3, né? Então dá pra eliminar aqui. Não, não vamos tão perto aí. Calma, calma. Volta, volta. Nossa, já foram lá pra cima lutar. Ih, rapaz. Vai ter violência? Não, acho que tanto é boa, galera. Ó, tanto é boa. Não vai ter violência agora. Vamos deixar quieto. Vamos só pegar algumas coisinhas aqui. Tem um épico aqui na frente. Olha o tamanho da criatura. E tá indo... E tá indo em direção ao ninho. Nossa, coitado dos caras. Só espero que ele não vá no nosso ninho. Ele tá perto, pelo menos. Vou pegar aqui, ó. Aí, pronto. Nossa, o épico destruiu aqui uma nave. Nossa, uma nave alienígena aqui. Caída. Interessante, galera. Tem alguns fósseis aqui. Coitado desse cara. Provavelmente a nave caiu em cima dele. Tadinho. Ó, tem um pato passando aqui. Ah, é daqueles... Ah, é daqueles poderosos lá. Tem 250 de vida. Muito. De repente, no futuro, a gente chama pro nosso grupo. Sei lá. Vamos deixar o épico passando ali. E vamos voltar para o ninho. E, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o likezão. Vamos retornar aqui antes de começar uma nova jornada. E já deixa aí também nos comentários, caso queira alguma coisa. Ou tenha, de fato, alguma sugestão. Comente aí, beleza? Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E a nossa família já migrou aqui, ó. Pelo visto. Só ficou um pequeno pra trás. Tomando conta do ninho agora. Vai ter muita responsabilidade, coitado. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto